Pessoal, vamos falar sobre as leis de trânsito que foram alteradas pelo Bolsonaro e que correm o risco, segundo a matéria aqui do UOL, de serem revertidas pelo Lula. Vamos entender esse assunto, mas olha só, é importante deixar claro. O Lula até aqui não falou em momento algum de reverter essas decisões do Bolsonaro no que tange a trânsito, tá? Mas o especialista, entre aspas, do UOL é que está querendo que ele reveja tudo porque, segundo ele, o Bolsonaro acabou com a fiscalização de trânsito, muito embora não tenha mudado nada em termos de segurança. Mas vamos entender essa notícia aqui. Essa notícia foi sugerida por Natchez, Capão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, né? O cara aqui está chateadíssimo com o Bolsonaro. Ele não gosta de Bolsonaro de jeito nenhum. E, verdade seja dita, antes da gente falar qualquer coisa, tá? O Lula não falou até aqui em momento algum em mudar essas leis. Não consta da propaganda de governo dele e não consta que ele tenha dito nada sobre isso. Então, até aqui não tem problema nenhum. Mas já dá pra perceber o quê? Que essa turminha do vamos multar mais gente porque isso dá dinheiro pra empresa de multa já está querendo aumentar a arrecadação do governo com multa. Está querendo que o Lula volte com um monte de medidas que o Bolsonaro tomou porque isso, lógico, tirou essa fonte de receita de muitos estados e municípios, né? Então, de radares a CNH, leis de trânsito que Bolsonaro mudou e Lula pode reverter. Aí eles falam aqui que algumas coisas precisariam mudança na legislação. Então, teria que ser aprovado no Congresso, o que vai ser difícil. Mas tem algumas alterações que, segundo eles, podem ser facilmente feitas pelo Lula sem precisar nem passar pelo Congresso, né? O cara aqui realmente não gosta do Bolsonaro. Olha só, muitas das novidades já renderam polêmicas e críticas. Lógico, crítica de quem ganhava dinheiro com esse troço. Porque Bolsonaro tirou isso daí justamente porque o Código de Trânsito Brasileiro é uma maquininha de fazer dinheiro para a Prefeitura, Estado, e não tem efeito prático nenhum na segurança do trânsito, né? Aí ele diz por supostamente reduzirem a segurança do trânsito, segundo especialistas da área. Lógico, especialistas da área é o pessoal que vende radar indo por aí, né? Primeira coisa, redução de número de radares em rodovias federais. Logo no primeiro ano, Bolsonaro suspendeu o uso de radar fixo, móvel ou portátil em rodovias federais, alegando... Aí vem aquela frasezinha que o pessoal adora, né? Ih, esses pessoal, sem base em estudo prévio, que os equipamentos serviam apenas para arrecadar dinheiro. Caramba, é isso mesmo. Vai no site das empresas que fabricam esses radares e você vai ver qual que é a propaganda delas. Ah, o seu município pode arrecadar até tantos mil reais a mais por mês com o uso dos nossos radares. Compre radares aqui, o meu radar garante para você uma arrecadação de mais não sei... É para isso mesmo, é lógico que é para isso que funcionam esses radares. No final das contas, não serve nada para nada, né? E a prova disso é que Bolsonaro tirou. E se você olhar as estatísticas de trânsito, estão até melhores do que estavam antes, né? Mas aí, lógico, o STF naquele ano determinou a volta da fiscalização eletrônica de velocidade. Bolsonaro, de qualquer forma, diminuiu. Eram 8 mil radares nas rodovias federais, passaram para 2 mil. Só não acabou porque o STF não deixou, infelizmente. Mais um erro do STF. Enfim, como essas rodovias federais... O que ele fala aqui é que essa é a medida que o Lula pode fazer agora. Ele não precisa passar pelo Congresso, não precisa nada. O Lula pode simplesmente aumentar o número de radares nas rodovias, né? E por que o pessoal tem esse problema com o radar, né? O governo federal arrecada relativamente pouco com o radar. Radar é tipicamente um mecanismo usado por prefeitura e governos estaduais para arrecadar dinheiro. O problema é que, nas rodovias federais não usando isso, passa mensagem para o povo que esse troço é para arrecadar dinheiro mesmo. Aí fica mais feio para os municípios que botam radares e coisa e tal. O pessoal fica contra isso. E daí, essa é a ideia dele. Não tem que aumentar no federal para depois os estados e municípios também poderem arrecadar mais, né? Outra coisa que Bolsonaro fez foi proibição de radares escondidos. O que é esse? Mais um... O fato de você esconder a fiscalização mostra que o seu intuito é multar. Evidentemente. No final das contas, o objetivo desse negócio é arrecadar dinheiro. Não tem nenhuma função educativa, nada. É só arrecadação mesmo, né? Segundo eles, o Lula também conseguiria anular essa medida sem depender dos parlamentares. Fim do simulador obrigatório. O CONTRAN também tornou opcional o simulador de direção, que mais uma vez é uma besteira. Aliás, toda essa parte de autoescola, eu acho tudo uma insanidade aqui no Brasil. As aulas práticas aqui não servem para porcaria nenhuma. As pessoas são obrigadas a ficar numa sala jogando baralho horas e horas só para contar o tempo lá que diz a resolução do CONTRAN de número de horas de aula teórica, que no final das contas não serve para nada. Aí você tem que pagar. E sai caro, né? Então, é uma besteira. Isso era para ter acabado. Mas parece que também é coisa do CONTRAN. Então, o Lula pode retomar a obrigatoriedade também disso daqui, infelizmente. As outras coisas que tem aqui, teria que passar pelo Congresso. Por exemplo, o Congresso chegou a aprovar ano passado. A gente chegou a falar sobre isso. Ano passado, não. Não foi ano passado mesmo, 2022. Uma lei que permitia que o uso de imagens de uma infração de trânsito servisse como prova de infração de trânsito. Ou seja, você poderia filmar uma pessoa fazendo alguma infração e essa imagem sua poderia ser usada para aplicar uma multa. Ou, por outro lado, se a pessoa, por exemplo, publicou uma foto dela andando na moto em alta velocidade na internet, ou um vídeo, aquilo ali poderia ser evidência suficiente para o DETRAN multar aquela pessoa. Só que Bolsonaro vetou a maior parte dessa lei e, no final das contas, o que passou não tem lógica. Mas isso daqui teria que passar uma nova lei porque o Congresso não derrubou o veto. O veto continuou. Então, não tem multa para imagem. Veículos deixam de ser guinchados em blitz. Outra coisa que é importantíssima. Esse é um dos motivos. Blitz, vocês sabem, eles fazem para pegar o pessoal que está devendo em PVA. E daí inventam esse negócio de guincho. Por quê? Primeiro porque os guinchos é um negócio maravilhoso aqui no Brasil. Se você não sabe, existe uma verdadeira máfia de empresas de guincho aqui no Rio de Janeiro. Olha o que fizeram com o Gabriel Monteiro aqui, que era o vereador aqui. É a empresa de guincho, cara. Esse pessoal ganha muito dinheiro. Porque eles pegam o seu carro e depois, para você tirar o carro do depósito, é uma grana que você tem que fazer. É um monte de multa. Você tem que pagar o guincho. É um inferno completo. E o seu carro está lá. Então, assim, eles sequestram o seu carro. Você não tem alternativa que não seja pagar o resgate que eles pedem do sequestro. Então, o Bolsonaro fez essa lei que proibia o guincho em blitz. Você pode multar, pode até proibir a pessoa de guiar o carro, mas não pode guinchar o carro dela para o depósito. Que era a grande ameaça que o pessoal fazia em blitz, em alguns casos, para forçar você a pagar a multa, em outros casos, para exigir um trocadinho. Muitas blitz aqui no Rio de Janeiro. Eu não sei como é que é no resto do país. Aqui no Rio de Janeiro, meu amigo, uma grande quantidade das blitz era por trocadinho. Para pagar uma cervejinha para o guarda, ele liberava. Se não pagar a cervejinha, eu vou chamar o guincho. Acabou com a obrigatoriedade de faróis acesos durante o dia. É um absurdo se acabarem com isso daqui. Por quê? Porque, na verdade, os carros mais modernos agora têm a chamada DLR, que é luz diária, não sei o que lá, não sei qual que é o significado disso. Mas é justamente uma luz para substituir o farol durante o dia. Então, ou seja, é evidente que se você tem um veículo com essa tecnologia, essa tecnologia acende sozinha quando você liga o carro, então não precisa se preocupar de ficar acendendo o farol e coisa e tal. Se você tem um carro com isso, para que o farol aceso? Não faz lógico, isso aqui é justamente para substituir o farol, para as pessoas não esquecerem de acender o farol. Enfim, tomara que não mude isso daqui, não volte de novo a exigir farol baixo, porque, de novo, vira mais uma armadilha para o pessoal arrecadar dinheiro. CNH suspensa só com 40 pontos e válida por 10 anos. Excelente medida do Bolsonaro, mais uma dor de cabeça danada renovar a CNH. E essa questão de pontos também, para quem dirige de vez em quando, como é o meu caso, por exemplo, eu nunca cheguei perto nem de 20 pontos. Mas eu entendo que para quem é profissional, quem trabalha na área, está cheio de pegadinha de multa por aí, então é um inferno esse negócio, realmente é um risco muito grande. E hoje em dia, muita gente trabalha com Uber, trabalha de forma meio profissional, com um carro. Então, realmente, um aumento de número de pontos é perfeitamente válido. E CNH por 10 anos, eu acho que CNH deveria valer a vida toda, esse negócio de ter validade, que absurdo isso. Tudo são coisas que o cara reclama, ele fala que não, que Bolsonaro fez tudo isso para reduzir a segurança no trânsito, sendo que, se você ver as estatísticas, não mudou nada. Não teve nenhum, aliás, até diminuiu as estatísticas de mortes em trânsito e coisa e tal. Mas para o especialista, por quê? Porque o especialista quer vender radar, meu amigo, as empresas de radar para tudo sentindo falta, né? Os municípios querem arrecadar mais dinheiro, é isso aí. Bom, tomara que não. É o que eu falei, Lula não falou nada ainda sobre retirar essas leis do Bolsonaro positivas para o trânsito. Vamos torcer para continuar assim. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.